A região da 44 já é intensa o ano todo. Imagine com a aproximação do Natal. É uma disputa sem fim. Pelo espaço nas ruas, pela atenção do cliente, pelo ouvido do cliente. Os comerciantes querem aproveitar que é tempo de comprar. Muita gente deve receber a parcela do 13º salário esse mês. Aí tem aquele presentinho, amigo secreto, a roupa nova para o fim do ano. E essa turma faz de tudo para garantir a venda. Se for preciso, leva a mercadoria para a porta da loja. Carrega o manequim no meio da rua. E não dá para perder tempo não, viu? A clientela chegou aqui, encheu a loja de clientes. E aí foi todo mundo tirando a mercadoria, foi derrubando ali para poder achar. Foi isso mesmo, porque não dá para deixar o cliente escapar. Não tem como. O final do ano é dessa forma. Começa a entrar muito cliente na loja. A gente trabalha com isso com bastante qualidade. E para achar a mercadoria e para atender o cliente da melhor forma, a gente começa a tirar da partilheira. Não tem como. Fica essa bagunça. Depois arruma a bagunça. É, fica essa bagunça aqui, mas só que a gente vai vendendo e depois a gente organiza tudo. Perder venda, nem pensar. Se não tem provador, veste por cima da roupa mesmo. Se a internet está ruim, leva a maquininha de cartão para a porta. E se a loja está cheia, ninguém pensa em ir embora. Vocês vão estendendo o trabalho também. Vamos, vamos estendendo. Tudo para vender. Tudo. A Cíntia já está comemorando o aumento nas vendas. Já aumentou. O aumento já está bem mais intenso. Está melhor. Vocês comemoram. Graças a Deus. Os ambulantes são os que mais aproveitam. Está muito quente. Tem que refrescar. Não resistiu ao geladinho? Não, não resisti. Porque esse calorão, né? É só um gelinho. Toma um geladinho para driblar o calor, mas ir embora daqui de jeito nenhum. Ah, nem pensar. Você está fazendo compras de fim de ano? Já. Já estou levando muito presente aqui para o Mato Grosso. O carrinho de água e refrigerante também parece imã. Para aguentar isso aqui, tu tem que ter uma água. Com toda essa movimentação, a região da 44 está estendendo o horário de funcionamento até mais tarde. As lojas que não abriam às segundas-feiras e aos domingos, agora também já estão a todo vapor. Esse final de semana já aumentou bastante. Conforme vai aumentando a procura, vocês vão estendendo. É mais tarde, né? Domingo. E extra, né? Vale tudo. O que aumenta também é o estoque de mercadorias, até de cabelo. E como é que ficou de look novo? Toda poderosa. Já está pensando no cabelo para as festas de fim de ano, né? Isso. E aí parou aqui para olhar, para ficar com o cabelão? Foi. Vai ficar toda chica, no final do ano. E eu estou vendo aqui que tem muita gente em volta. Tem uma procura grande? Tem uma procura grande, principalmente no final do ano, moda as festas, que aí o pessoal quer fazer uma produção mais bacana. Ficando que aumenta mesmo, então, no fim do ano, até a venda de cabelo? Vamos, aumenta. Vamos experimentar um para ver como é que fica? Ué, vambora? Acho que eu nunca tive um cabelo tão comprido em toda a minha vida. Estou me sentindo uma rapunzel. Cadê o espelho? Deixa eu ver. Aí é só ir lá e encaixar isso aqui e pronto? Isso. Ahá. Me aguentem agora, hein? Eu vou me preparar. Vamos lá. Me aguardem.